Fala cambada, beleza galera? Bom galera, bora lá, mais um boss, Broken Sword aí, deu uma parada aí, realmente, deu um tempinho aí, todo o mesmo jeito, eu não chego a mexer em nada no pay level, não mexer nas armas mais, e bora lá então, vamos fazer o Sef, velho, Sef que é o dragão mais FDP do jogo, opa, já quase que o bicho me trovou ali, deixa eu comer Grimblonço aqui, isso aí não, hein galera, eu tô achando que esse boss aqui vai ser mais chato de fazer do que o Four Kings, eu já morri aqui uma vez nele, então, eu morri assim, eu fui mostrar aí, inclusive eu vou mostrar pra vocês aqui, me perguntaram recentemente aí como com jeito fácil de cortar o rabo dele, mas provavelmente com essa espada aqui dando o dano que ela dá, não vai rolar, né galera, obviamente vocês vão estar com a espada que dá mais dano, vem pro lado de cá, vocês esperam o Sef chegar bem perto aqui antes de quebrar o cristal, quebrou o cristal, ele vai desse grito de lagartixa dele ali, aí vocês aproveitam esse tempo de distração dele e correm pra trás dele aqui e cortam o rabo dele, é a melhor oportunidade que vocês têm é, pra cortar é essa, mas obviamente que com essa arma aqui, né véi, sem chance, não tô nem acertando o rabo do bicho, já tomei uma porra, eu morri desse jeito aqui, véi, da outra vez a espada nem acertar o rabo do bicho, já acerta, véi, não tem espada, primeiro que não é uma espada, né véi, tá quebrado o bagulho então bora lá, vamos voltar pra gramação normal aqui, eu coloquei a gold pine resina aqui, né, resina de eletricidade aqui, pra ver que tanto que deu, deu 50 em mingazinho de mi, a enchanté deu 32, tô fazendo um teste aqui a princípio, e agora eu vou passar a cristal, mesmo que o elpo nela aqui, pra ver que tanto que vai dar pra me saber, que que é melhor pra eu tá usando aí, tem que ficar esperto aqui, por enquanto eu vou dar molho, né galera, eu vou vou, vou pra cima aqui, e aquele costume é meu de sempre, 66, 66, então, vou ficar com, por enquanto aqui com a cristal, mexe com o elpo mesmo, até acabar aqui, porque, tá saindo mais em conta aqui, caramba, eu tô apertando o botão, sem querer aqui, eita porra, ih, 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 sai daí moé, essas rabadas é foda galera, deixa eu chegar perto dele aqui de novo aqui, e tal, mas, ele tem, os ataques dele que são bem previsíveis, né galera, se vocês ficarem atrás dele muito tempo, cortando o rabo dele, ele vai se autodefender, igual vocês viram que ele fez comigo, ai, ai, deixa eu sair daqui, e vai dar rabada, né, vai ficar igual um doido, lá vai rodar a baiana dando rabada pra tu cutelado, caso vocês fiquem atrás dele, se vocês mantêm uma linha, é, mais na diagonal dele, galera, é, igual tô aqui meio perto, tá vendo, ele vai jogar os cristais de lado, pegando, é, bem atravessado assim, igual ele fez aqui, agora eu tomei no toba, deixa eu sair daqui, senão eu vou morrer, sai daí, e raramente ele dá um tapa também, ele tenta te acertar um tapa ali, com a mão, e se ficar, caramba velho, toda hora eu tô, tô confundindo aqui, eu tô achando que eu tô com escudo, e se ficar muito na frente dele, igual eu tô aqui, galera, já era, é, geralmente ele vai cuspir os, os cristais em linha reta, aí fica mais fácil, tá vendo, ele jogou em linha reta, eu corro pra lateral e bato nele, então os ataques do Ceph é esse daí, então, ajuda muito, é, memorizar isso aí, pra tá matando ele com menos dificuldade, essa arma não tá dando dano nenhum, mas o, essa porra tem resistência contra essa praga do cristal aqui, né, velho, e, e mesmo assim, tá dando, tá dando mais dano, ai caralho, porra, deixa eu colar nele aqui, eu tenho que ficar perto dele aqui, que é o melhor lugar pra me esconder perto dele agora, que fodeu, velho, tem spin pra tu com o teu lado aqui no bagulho, meu irmão, o dano, galera, só tá sendo considerável, que mesmo assim, mais arrancando pouco, mesmo arrancando pouco, né, caralho, eu tô concentrado, por isso que eu tô embolando os beijos, ó lá, o rabo, sai, tira esse rabo daqui, peixe, o bagulho tá louco, sai daí, moeda, sai daí, tá bonha, não pula não pra ver, só tá dando dano, galera, considerável aqui, porque eu tô com 50 de inteligência, velho, então, é muita coisa 50 de inteligência, então, beleza, bora lá, mesmo assim, ela tá sendo a melhor arma pra mim, tô usando contra ele aqui, deixa eu sair perto daqui, eita, porra, fodeu, não tô vendo nada, velho, cadê eu, ih, garrei num bagulho aqui, hehehe, sai daqui, mulher, hehehe, hehehe, caramba, mano, eita, porra, ó o bagulho ficando louco, eu tô ficando apertado, vou sair daqui, né, velho, deixa eu dar a volta lá pro outro lado lá, porque daqui não dá pra, agora aqui, ó, minha batatinha já tá mais que assada, velho, vou aproveitar pra dar um danozinho nele aqui, né, opa, 120, eu tô vendo nada, não tô batendo, velho, tá dando dano, eu tô apertando o botão de ataque, hehehe, ah, deixa eu dar uma respirada, velho, caralho, mano, sai lá do canto lá, velho, ó, ele acertou os bichos lá atrás da parede, vocês viram um danozinho, foi ele batendo o rabo no, nos bichos lá, ou o cristal dele que atingiu os bichos lá do outro lado da parede, aquelas, com um xalate de fila da puta, já tá dando pra pegar um stunzinho, ai, ai, porra, agora fodeu, agora eu acho que eu fui, hehehe, a mulher boa pra desviar do finco mesmo, achei que a minha ficha lá em cima tava pedida, mas não tava não, hehehe, tá ainda, velho, eu tô, vamos lá, já que o buff tá na arma ainda, eu vou aproveitar aqui, velho, 93, aí, ó, to end, porra, correndo ainda, dá um daninho maior, né, deixa eu sair daqui, eita, porra, o rabo do bicho me acertando, deixa eu sair pra lá com esse rabo, velho, caramba, velho, realmente tá, tá foda, todo mundo tá vendo aí que tá mais chato do que o Four Kings, velho, esse boss aqui, mas eu já imaginava que ele seria bem chatinho de fazer, vai cair um pouco o dano agora que eu tô pra Great Mage que é o Elf, mas bora lá, velho, é ela mesmo, hehehe, fazer o quê? E já era previsível já, ai, caralho, velho, espetou toba da menina, meu coitado, sai daí, Blue Emery, sai daí, fio, agora você tá mais azul no meio desses cristal azul ainda, tá linda, hehehe, deixa eu correr pra fora aqui pra mim tomar meu sangue, é, os eixos dos flashes que tá começando a ficar fraco, então, vou começar a ficar meio que ligado aqui, velho, agora, deixa eu dar um stunzinho nele aqui, né, eu vou investir um pouco em estamina realmente pra aproveitar, é, a estamina aqui, velho, porque quando eu pego pra bater, eu tenho que dar um dano bom, velho, porque a arma dá pouco dano, então eu tenho que ter estamina pra bater muito, e mesmo dando pouco, dá muito dano, hehehe, aí, caralho, deixa eu sair daqui, velho, espetou toba de novo, man, hehehe, o, eu coloquei aqui, ah, galera, a única diferença que eu mudei, puta que pariu, pera aí, deixa eu sair daqui primeiro, essa ideia é, moedas, hehehe, foi o Favo Protection, porque eu falei que eu não iria usar o Favo que, pô, é, caralho, não bola nos base aqui, velho, muita, brenalina, velho, eu não ia equipar com o Favo Protection, é, antes de fazer o Four Kings, porque eu teria que tirar um anel, ou Ravel, ou o Favo Protection pra equipar com o Anel do Abismo, né, pra enfrentar o Four Kings, e o Anel do Ravel, é, por mais que não me dá estamina, e o, caralho, errei, porra, hehehe, tem que trocar a Sparma, velho, enchanté de inundar, pra bufar ela, eu, prefiro assim, eu dou mais preferência pra usar o Anel do Ravel, aí, galera, eu vou ficar no make agora, eu vou começar a estudar o ataque dele, ó, que eu tô com pouco Flesk, então eu vou parar de dar mole, e essa mãe aqui é a boa pra matar esse bicho, é a melhorzinha que tá tendo, tem que tomar cuidado com o rabo dele aqui, velho, olha, velho, que praga, tem hora que esse rabo passa por dentro da gente, mano, deixa eu correr pro lado de cá, que ele já focou, ele vai jogar, arraio lá pro outro lado, eu vou dar um stun nele, vou sair de perto dele aqui, opa, ó, cara, quase que eu tomei ele ainda ali, velho, então o Anel do Ravel é mais viável pra mim fazer o Four Kings do que o Favre, e mais que se eu tirasse o do Favre, eu iria quebrar ele, o Anel do Favre me dá 20% de estamina, força e equipe loja, mas se eu tirar ele, quebra, então é por isso que eu não usei ele antes de fazer o Four Kings, porque eu iria tirar ele, e eu equipei com ele agora nessa gameplay, caramba, tá acabando, hein, galera, eita, porra, caralho, é o trem fedendo, não pode dar mole perto dele, eu vou usar a mesma mãe, eu vou ficar na frente dele aqui, ele vai me jogar, cuspir o raio reto, e vai crescer os cristais também, reto, aí eu vou aproveitar pra punir ele lá, já foi, ah não, cara, ele jogou de lado ainda, mas jogou lá longe, eu ficando longe, toma aí, velho, espalhada forte, porra, toma aí, ó, hehehe, mata, mata, mais um boss defeated na Blue Mare Glami Play, hehehe, da Brook Sword, hehehe, então é isso aí, galera, porra, foi foda esse boss aqui, foi chato, cara, mas é isso aí, galera, pegar o restinho da minha Souza, que que nem a Souza, mais um boss defeated, galera, na Brook Sword aí, espero que vocês gostem, foi meio chato, porque foi difícil, conto com o likezinho da galera, e se possível, favorita o vídeo, se não for inscrito no canal, se inscrevam, beleza, então, até a próxima Brook Sword, fui, valeu, até mais, hehehe, hehehe,